Abertura Almeida Thiago Real Pra fazer a inversão Na bomba No passo pesado Léo Cruzou Vai passando Vai chegando no gol Fala que tem que fazer Essa bola sai daí Thiago Real com Kleber Voltou pro zagueiro Ele despacha De qualquer maneira No chutão Pra virar o lançamento A bola vai chegar no Rildo Vai matar no peito Vai encarar a marcação Partiu Sai de um lado Sai do outro Louvô Tentou fazer o toque 1 de 5 O imediato seria ali O Edinho O lançamento Na direção Do Thiago Real Tenta escapar Da marcação Diogo Barbosa Ali tentando Se encontrar no jogo O Rafael O Thiago Real Escapou Levou pra fazer O cruzamento Olha o toque De cabeça Nas mãos Bola trabalha A bola com o passe Esse continua Dessa maneira O cruzeiro até O passe ali O Digão O Pulitiba Já quer acelerar Ela tá na adrenalina Do gol Thiago Real Pra fazer a inversão O domínio Na canela Do Longini Girando a marcação Por ali Numa boa Pra começar Mais uma vez O Kleber Tem o toque O Léo Tá por aqui A marcação Tá encaixada Pra cima dele Soltou Voltou O passe não Foi legal Longini Conseguiu Ficar com ela Mandou pro gol E a bola Almeida Fica com ela Consegue Fazer o domínio Zagueiro Erle Carleto Torcedor Coxa Branca Quer ver o time Na parte ofensiva O Cruzeiro Tomando conta Do jogo E das ações No segundo tempo Aí demora Um pouquinho O Rio De longe Mandou Por gol Buscou Pra fazer O cruzamento Neves Pra mandar Pro gol Em cima Da marcação Aí o contra-ataque Com o Rildo Se mandou Colocou na frente Vai encarar A marcação Do Manuel Encarou Pode inverter Inverteu Por baixo Manuel Pra fazer o corte Os gerentes Vem junto Torcedor Do Coxa Se defende Como pode Junto com o Léo E quer buscar O contra-ataque Quer buscar Na velocidade Vamos ver Longini Pra ficar com ela Dois marcadores A bola vai chegar No Henrique Almeida Já ficou Distribuiu na direita Thiago Real Pode fazer a armação Pensou Demorou Segurou Vem no meio Agora sim Um passe Calibrado Longini Tava esperando O passe Cruzamento que vem Passando por todo mundo Passou também De cabeça Na raspadinha O Rafael Marques De zagueiro O Baliorro Na frente Que passe Na bola Perfeita Chegando ali O Galdezani Pra cruzar Se atrapalhou Pra tentar Pra jogar Na grande área A sua principal característica É a bola parada Cruzamento Na boca No gol Baixo Ele vai na concentração Na grande área O Herley Alan Santos Cruzamento Vai no meio Agora o toque de cabeça Vai entrando Tem bola no Carleto Thiago Carleto Manda pra área O desceu Tá ali posicionado Mais atrás Carleto Um chutaço Magrão Largou Gol E sofre Um pouquinho Mais Torcedor Olha o toque Na frente Vai pintar Cruzamento Neves Pra fazer o toque Chegou No sobe Por baixo A marcação Do Kleber A bota Do campo Ofensivo A versão ali Do Rafael Marques De novo Agora nos pés Do Hudson Ele pensa O jogo Tem um pouquinho Mais perto Ali O Arrascaeta A marcação Tá pra cima Dele Do Jonas Mais uma vez O Hudson Por ali O toque Pra buscar No meio O Thiago Neves Ezequiel Mais uma vez O Thiago Neves Caiu Ezequiel Sem marcação Ele vai-se embora Saiu da ponta Tentou se aventurar Por ali Elber Encarou Levou Buscou Bateu Cruzado Mais uma vez O Elber Chega por ali Ezequiel Pra mandar Pro gol E o goleiro Do jogo Afinha com Ezequiel Ezequiel Com o Messi Doro Já sai ali Da marcação Do primeiro Fez o toque Na frente Pode pintar Cruzamento Ficou no meio Do caminho Minutos Último Minuto Do jogo O Cruzeiro Vem que vem Você está vendo Aí Encarou Na marcação O Messi Doro Levou Jeitou Tocou Sobrou Rafi Vai sobrando Wilson Pra defender Cresceu Na jogada Responde Mais um cruzamento Segundo pau Passando por todo Samuel Xavier Manda pra Área Cabeçada Recomeça lá O Ronaldo Alves Henrique Diego Souza Tem lançamento Aqui pro Mena Escorou De cabeça Rogério Mandou Pro Tem o colombiano Lenis Samuel Xavier Bola pro Osvaldo Passa bem Ali pelo Thiago Carleto Ainda o Osvaldo Conseguiu Cruzamento Tocou 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 Tocou